olá galerinha aqui tá falando aqui a baiana jair trazendo pra vocês mais um episódio de ai meu deus de suave list quase que gente eu esqueci completamente de suave list eu tô aqui construindo o restante do baú que ficou no episódio anterior esse episódio a gente vai tentar construir aqui né progredir aqui um pouco nas nossas construções para cortar uma madeira vou botar um macaquinho aqui para cortar um pouco de madeira né vou fazer aqui uma nessa parte aqui e boa e vai fazer aqui ó acho que aqui vai ficar legal vou botar um desse aqui por enquanto só um tá ótimo isso aqui é um pouco bem esse tá o que que vai aqui o que ele tá pedindo pedra vamos pegar umas pedrinhas aqui eu vou ensinar o macaco daqui a pouco a cortar madeira a gente só tem um macaquinho na vontade tem um macaquinho a gente poderia pegar ele né porque não e botar ele aqui para cortar madeira que a gente vai precisar de muita madeira que precisa para fazer a comida dele como é que você cancela tá vamos colocar colocar um árvore aqui para pegar madeira tem um macaquinho bem que perto da gente tem um macaquinho bem que perto da gente tem um prismadeira 1 2 2 2 2 2 e aí tu desculpa 2��inho bem que zu belli acontece e as pedrinhas tensa não é isso? o irgendwobuco mesmo? ai despedambus galera então eu vou construir essa wench aqui Aqui tem outros crafts diferentes, aqui a gente vai poder fazer coisas de pedra, ferramenta a partir de pedra, isso aqui a gente já tem, agora a gente já pode fazer um machadozinho, vou fazer dois machado, vou fazer aqui, deixa eu ver que eu vou precisar da comida do gato, eu tinha cozida, ah, tem um sudo, é só fazer aqui um negócio desse, eu preciso de duas folhas, uma, dois, folha, na verdade é aqui que eu tenho que fazer, e uma frutinha, tem que fazer a comida dele do macaco, tá bem ali, pronto, e vamos lá, com um Z, você dropa no chão, tá, tinha um macaco por aqui, não tinha, eu lembro que tinha um macaco, aqui assim, eu lembro que por aqui tinha um macaco, galera, não tava tão longe assim da gente não, só tem um aqui, vou pegar essa areia, chega aqui perto dele, com Z, a gente dropa a comida, né, então se ele vai lá pegar, isso aí, automaticamente o macacozinho vem pra gente, tá vendo, ele chega ali, pega a comidinha e é nosso, simples, easy e difícil, né, agora vamos voltar pra lá e vamos ensinar esse macaco, que a gente acabou de pegar, a cortar madeira, tá, vamos ensinar ele a cortar madeira, porque a gente vai precisar que ele corte muita madeira, pra gente construir aí, a, deixa eu fazer aqui o machado, dá o machado pra ele, você tem que tem que ter um machado, ou pode ser aquele machadinho de pedra, que tem que ficar lá no comecinho, tá, que é esse aqui, ó, eu tenho que pegar esse machado pra ele, deixa eu ver aqui, cadê ele, é esse, na verdade não era esse, é esse aqui, isso, e eu vou fazer outro aqui, ok, vamos fazer um machadozinho aqui pra nós, bora, clica no macaquinho que tá aqui o machado, como é que você sabe qual o macaque tá com o machado? aperta o que, tá vendo? e vem em cima do macaco, agora que eu seleciono meus pelos todos, esse aqui, ó, ele tá com o machado, aí você aperta o E, e vem aqui, corta uma madeira na frente dele, e ele virou o cortador de madeira, tá vendo? ele vai ficar cortando aí agora, simples, agora ele vai ter madeira, ele vai cortar tudo aí, frutinha, madeira, ele vai pegar de tudo, e aí tá vendo? ele tá cortando, depois a gente tem que major o macaquinho pra coletar essas coisas e levar pro baú, temos que fazer mais um... deixa eu pegar umas folhinhas que ele jogou aqui, pra mim fazer mais um pratinho de comida alimentar, pelo menos dois, porque se a gente, no meio do caminho, quando a gente sai por aí, a gente pega atrás de mais dois macaquinhos, um pratinho que tá coletando, um pratinho que ele coloca tudo em qualquer lugar, né? Esse é o rinho. Puxa aí, ó. E o outro, na verdade, é a folha que eu vou precisar aqui, né? Duas folhas, vou fazer isso aqui, tem uma folha que eu vou cancelar isso, e vamos ver que tem a brilha, abre o pá, pode fazer esse troço aqui de osso, que eu acho que é bem melhor do que o de madeira, né? Tem picareta. A gente pode fazer isso aqui pra abrir ali. Vamos desbloquear aqui. Vamos desbloquear isso aqui. Pronto. Um, pincela. O arco, o arco é bom. Vamos desbloquear isso aqui. Vou dar uma madeira, que é o que fica. Tá. 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 Ainda todas elas, se eu faço pra mais alguma coisa. Tá. Aqui, ó. Abriu armadilha pra animais, com esse aqui, tá? Aí, se eu fazer armadilha de animais, eu vou abrir uma coisa com flecha, eu não vou conseguir, por enquanto, porque eu preciso de... de ferro. Ferro nessa ilha, você só encontra. Às vezes, na... na... na escrita, né? Nos labirintos. Aqui. Aqui. Aí, cara. Era o carvão que eu queria pegar. Caralho. 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 Um e duas folhas. Tá, galeria. Olha. Eu fiz aqui. Tudo que eu for... de fazer, eu já fiz. O arco, eu não consigo fazer, porque eu preciso de ferro, tá? Então, o... Isso aqui, eu acho que eu não consigo fazer, vai abrir pra cá, né? O arcozinho. Não, acho que eu consigo. Aqui eu tenho o negócio desse. Deixa eu voltar pra lá. O que é você? Vou adicionar aqui. O que é que tá precisando? Corda e duas areias. Eu tenho duas areias aqui. E corda. Vamos fazer isso aqui e ver que vai abrir depois, né? Tá, fizemos aqui, abriu o arco e flecha. Ah, isso aqui não é pra isso, é até uma lança. Abriu o arco e flecha, ó. Abriu o arco e flecha pra gente fazer... Vou fazer o... Ah, mas... Espera. Não vou poder fazer. Primeiro eu tenho que fazer esse aqui. Precisa de dois dele, tá? Deixa eu colocar esse aqui aqui pra ter espaço. A gente pode colocar umas casinhas desses coelhos aí. A gente vai pegar três desse. Eu vou fazer o arco. A flecha, na verdade, né? Vamos ver o que vai abrir depois disso. Flechas melhores, que agora vai ser flecha de ferro, né? A gente não consegue mais abrir. Aqui, eu não sei como é que eu faço pra... Vou colocar a flecha aqui, velho. Opa! Eu vou lembrar que tinha um jeito que a gente fazia. Arco longo requer flechas. Tá, como é que eu coloco a flecha nele? Opa! Aqui abriu outras coisas. Forja, boa. Abriu o barco. Eu não sei como é que eu coloco a flecha nele. Eu tenho que ir lá dar uma olhadinha depois. Ver como é que a gente coloca a flecha nele. Tá? Vou guardar nele aqui. Por enquanto, eu não sei. Se vocês souberem, avisa aí. E vamos tentar fazer um muro aqui em volta da gente. Deixa eu ver o macaquinho aqui que tá cortando. Tá, o mundo resetou. E eu tô morrendo de cama. E nós quer fazer umas comidas pra gente. O mundo resetou. Deixa eu dar um machadinho aqui pra ele. E tá sem machado. O machado tem alguma coisa aqui, ó. Tá de novo, né? O machado vai voltar com o trabalho dele. Ele vai voltar com... Coisa aí. Subiu de nível. Ele subiu de nível. Aqui eu vou pegar junto com a gente. Vou guardar algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Posso fazer um desse aqui. Só pra gente desbloquear. Porque eu não quero de palha, tá? Eita, eu não botei. Pra gente desbloquear. O que é que vai aqui? Palha. Palha a gente faz com a graninha. Que tem os lares aqui pelo chão. Que tem os lares aqui pelo chão. Aqui essa câmera, ela é melhorada. E vai precisar de prego, né? Pra gente fazer. Pra cá, esse aqui é um barco. Não dá pra botar aqui. Estradinha. Deixa eu ver aqui. Fazer uma estradinha aqui. Pra gente desbloquear a mesa. Quando a gente tira. Pedra e areia. Pra fazer. Pegar areia. Eu vou ter que fazer a palha, tá? Eu vou ter que fazer a palha, tá? Eu vou precisar... Você, eu... Sei. Deixa eu pegar mais um manchinho aqui Aperta o ESC para fazer aqui. Estamos com a pá aqui, a gente vem aqui e pegamos a areia. Você pode ensinar o macaquinho a fazer isso também, tá? Você pode ensinar o macaquinho também a fazer isso. Muito simples. Bota aqui e pedra. Três pedras para precisar, né? Dois, três. A gente constrói o estragazinho. Bom, aqui que abriu. Aqui... O de madeira. Você vai precisar... De madeira e terra. Precisa de uma terra e uma madeira, né? Isso aqui é a cama melhor, tá? Isso aqui... O que é isso aqui? Vamos fazer aqui do lado só para a gente. Olha aqui. Fizemos isso aqui. Ai, galerinha, que legal. Isso aqui é para você guardar ferramenta, olha. Deixa eu ver. Pode bater isso aqui também? Guarda ferramenta. Que legal. Eu não sabia. Agora que os macaquinhos vêm pegar aqui. Quando a trilha estiver quebrada, eu vou testar aqui. Eu vou fazer um... Como se diz? Que legal. Você pode botar ali. É como se fosse um negócio de colocar a ferramenta em cima. Muito legal isso, né? O que é que ele abriu? A cerca. Poste multiuso. Use a terra na água. Vara de madeira. Eu entendi porque a gente colocou um negócio ali em cima. Tem uma... Uma vara de madeira. Eu não entendi muito bem. Abri isso aqui para cá. Vamos tirar isso aqui, ó. Como é que a gente tira? Ele vai aqui em construção. F demolir, tá? F demolir. E é só clicar. Muito bom. E como é que você tira um exemplo? Vamos dar um exemplo. Você colocou isso aqui. Mas não quer, tá? Como é que você faz para tirar? Apagar... Apagar projeto, ó. Vê? Você vem aqui e seleciona. Tá vendo? Seleciona. E sai. Não precisa construir para você desmanchar. É só você selecionar e sai, tá? R destruiu. E destruiu. E destruiu. Muito simples. Tá vendo? Muito simples mesmo. e vamos fazer um certo adianto de madeira esse tamanho aqui eu acho que está ótimo vamos quebrar isso aqui muito ferramenta de pedra e ferro é uma lança corrente pedra aqui é um pouco de ouro mais uma lança ferro é muito boa podemos dar essa lança para eles né deixa eu jogar aqui no chão pegar a outra aqui e dá para você é muito boa a lança dura bem mais vou pegar esses ferros e vamos colocar aqui muito legal esses baús a gente encontra coisas bem interessantes dentro dele bem interessante porque aqui está vermelho porque é que eu peguei tudo aqui tá quase um tronco de árvore tirar tá bom é por isso que fica vermelho aqui abriu aqui depois porta janela e tem aparelho de pedra também não sei se dá para a gente fazer um tipo de upgrade por cima vamos agora pegar uma porta deixa eu só ir daqui porque eu quero colocar a porta para esse lado de cá eu acho que eu vou colocar do ladozinho as portas aqui o botão aqui e eu vou colocar aqui o botão aqui tá do lado tá tá bem melhor não sei que as portas vão ser um trabalho porque as portas já quiser de ferro eu acho que já precisa de ferro para fazer as portas acho que esse tamanho aqui está ótimo tá eu acho que é que dá para removing ah oi 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 tipo, pegar na mão, tipo, como a gente pega os baús, tá vendo, ó, acho que não dá, né, acho que não dá pra fazer isso, então é isso aí, galerinha, no próximo episódio, a gente vai construir isso aqui, tá, eu vou fazer bastante, é, vamos fazer isso aqui, é, material, isso aqui, ó, essa talbazinha aqui, que demora bastante, né, pra fazer, porque vai dois, e é grande, pois é, a gente vai precisar de muita dessa aqui, e depois eu volto, tá, depois eu volto, e até a próxima gameplay aí, não se esqueça de deixar aquele likezão aí, tá, pra ajudar, e é isso aí, galerinha, um beijo no coração, e até a próxima gameplay, tchau, tchau, tchau.